Vídeo de hoje é um vídeo de opinião em relação ao Festival Rock in Rio e aí eu vou contar com a participação de vocês também para dar a opinião de cada um sobre o Festival Rock in Rio. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rodson Line. Galera, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos aí que estão sempre vindo até o canal, comentando, reconhecendo o trabalho que dá para fazer uma edição de vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês aí, muito obrigado a todos os inscritos que vêm aqui, fazem críticas construtivas e que reconhecem o trabalho que dá para fazer um vídeo. Esses dois últimos vídeos aí do Rock in Rio 1, lá de 1985, foram dois vídeos que deram um trabalho muito grande para fazer, para fazer a edição. E, mais uma vez, eu volto a repetir que eu não ganho um centavo com isso, porque muitas imagens, às vezes, você acaba perdendo a monetização do vídeo por conta das imagens, do áudio, e muita gente não reconhece isso. Tem muita gente que vem só para criticar. E aí eu vou fazer o vídeo de hoje para comentar um pouco sobre o festival, que está aí para estrear na sexta-feira, edição 2019, a oitava edição aqui no Rio de Janeiro. E aí muita gente comentou sobre o festival, e aí eu vou comentar em cima desses comentários aí, vou responder algumas pessoas aqui que eu destaquei, e vou dar minha opinião também em relação ao festival, em relação a certas questões que as pessoas colocaram, que eu achei interessante. E aí aproveitar também, cara, para responder alguns haters que só entram para criticar, que não reconhecem o trabalho que dá para a gente fazer o vídeo. Bom, o canal é meu, eu falo sobre o que eu quiser, sobre o que me der na tela, e tem gente que acha que eu tenho que falar o que o cara quer. Bom, eu vou continuar falando sobre o que eu quiser, sobre as bandas que eu quiser, e sobre os temas que eu quiser. Se você não estiver satisfeito, você pode ir lá no canal do outro, vai lá no canal do cara que só sabe descer a lenha, e que se acha o dono da verdade. Eu não me acho o dono da verdade, você tem todo o direito de colocar a sua opinião aqui, desde que não venha só para criticar, tá? O cara, tem as pessoas que a gente vê que o cara já faz de propósito. Então agora, cara, eu não vou mais perder meu tempo, tem gente que até deixava alguns comentários, se o cara não estivesse ofendendo, eu até deixava. E se o cara vem só para criticar, vem para ionizar, e aí eu acabava deixando. Mas agora eu vou começar a pagar tudo, vou começar a bloquear mesmo. Não estou preocupado com isso, porque eu não ganho dinheiro com isso, né, cara? Então eu já falei aí no outro vídeo, não ganho dinheiro com isso. Eu faço, para mim, é um hobby, é uma terapia, eu curto. É um canal de um fã para outros fãs, as pessoas que curtem. Então agora eu não estou mais preocupado com isso. O cara entrou aqui só para criticar, o cara nunca comenta. Entrou só para criticar, vai tomar logo um bloco e... Caralho, o maluco é brabo. Porra! Bom, vou começar falando sobre a minha opinião em relação ao Festival Walking Hill, quando as pessoas falam que hoje em dia não é mais um festival de rock, que muita gente insiste com isso, cara. Eu não sei. Ok, cara, quem tem a sua opinião aí, você pode colocar a sua opinião aí, fique à vontade. Agora, a minha opinião é a seguinte, cara. Eu já falei isso lá no primeiro vídeo da parte 1 do Rock in Rio. O Rock in Rio foi idealizado para ser um festival de música, cara. Então, se você parar para analisar, Rock in Rio 1, o que que teve? Pô, teve Elba Ramalho, teve Alceu Valença, teve Moraes Moreira, Baby do Brasil, na época era Baby Consuelo, teve Erasmo Carlos, teve Blitz. Ou seja, não tem nada de Rock in Rio, né, cara? Mas os caras estavam lá. Aí no Rock in Rio 2, muita gente fala, ah, mas o Rock in Rio 2, aí eu listei aqui, olha só o que que teve no Rock in Rio 2. E aí, nada contra esses artistas. Tô falando que não tem nada, pra mim não tem nada a ver com Rock, mas vamos lá. Ahá, New Kids on the Block, Debbie Gibson, D-Light, Run DMC, Jimmy Cliff, Roupa Nova, Inimigos do Rei, Elba Ramalho, Ed Mota, Information Society, Moraes Moreira e Pipeu Gomes. E aí, cara? Aí no Rock in Rio de 2001, Rock in Rio 3, a gente teve Sandy Júnior, NSYNC, Britney Spears, Daniela Mercury, James Taylor, Fernanda Abreu, Elba Ramalho, Kid Abelha, aí dali pra frente, de 2011 pra cá, eu não preciso nem falar, né, cara? Aí teve Katy Perry, Rihanna, Ivete Sangalo, Marcelo D2, Claudia Leite, Beyoncé, Justin Berlake, Seal, Rihanna de novo, Patch up Boys, porra, não preciso nem ficar falando, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, galera, o festival Rock in Rio, o rock é só no nome, cara, você quer ir pra um festival de rock, cara, vai lá pro Vaken, cara, eu tenho um amigo que ele já foi duas vezes, infelizmente eu não tenho grava pra ir, né, cara, pra ir pra Alemanha, gostaria muito de ir, porque lá é só banda, na França também tem o Hellfest, são só bandas de metal, então, cara, você quer assistir isso aí, você vai pra esses festivais aí na Europa, cara, entendeu? Rock in Rio sempre foi festival de música, tem dias muito bem definidos aí no Rock in Rio, porra, já teve, cara, já teve, inclusive em 2013, se eu não tô enganado, eu fui no dia do Metallica e do Motorhead, e aí teve um outro dia que foi o Iron Maiden, o Slayer, eu acho que foi em 2013, o dia do Motorhead, teve o Motorhead, Slipknot, Metallica, e aí no, porra, agora eu não lembro mais, cara, não olhei, não anotei aqui o Line Up, mas teve dois dias aí, que foram dias com bastante atrações aí, voltadas pro rock, mas o Rock in Rio hoje em dia, cara, é um festival de música, tem várias outras coisas, quem nunca foi, cara, várias outras coisas lá dentro, outras atrações, você acaba se perdendo, cara, e aí o show, os shows na verdade, eles acabam ficando, não vou dizer de segundo plano, cara, mas tem outras coisas que disputam as apensões ali, tem muita gente que vai, cara, que não tá nem aí, cara, você que já tá acostumado aí ao Rock in Rio, que já foi em outras edições, você sabe do que eu tô falando, cara, tem muita gente que vai, que não tá nem aí pro show, se o cara vai lá pra, porra, trocar uma ideia com os amigos, beber, tá ali, sentindo a vibe, tem muita gente que vai pra isso, cara, entendeu? Eu já fui na edição lá de 2017, não tangar, não, 2017 não, 2015, teve lá o show do Slipknot, do Fake No More, porra, cara, tinha uma amiga nossa lá, que tava no meio da galera, cara, ela não tinha a menor ideia de quem ia tocar naquele dia, mas ela ganhou o ingresso, ela foi porque ela queria estar com a rapaziada ali, cara, então, isso aí acontece muito, cara. É claro. Bom, galera, então vou começar respondendo alguns comentários, algumas pessoas colocaram algumas questões até interessantes, perguntaram aí do Kiss no Rock in Rio, por que o Kiss nunca tocou no Rock in Rio. Bom, o Kiss teve aquele problema aqui no Rio de Janeiro, quando tocou aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em 83, teve o equipamento roubado, e o Kiss ficou até 94 sem voltar ao Brasil. E aí quando retornaram com o Rock in Rio em 2001, o Kiss estava naquela época, quem acompanha a carreira do Kiss, quem é fã do Kiss também, foi uma época difícil para o Kiss, porque eles estavam aí naquela fase lá da farewell tour, e eles estavam querendo botar o Ace Frehley e o Peter Chris para fora, e aí por conta disso, era inviável trazer o Kiss naquela época. Já nas outras edições, edição de 2011, edição de 2013, o Kiss estava fazendo turnê europeias, em 2012, o Kiss esteve no Brasil, no finalzinho do ano, o Kiss fez três shows aqui no Brasil, então não sei se não teve interesse da produção do Rock in Rio em trazer. Em 2015, o Kiss tocou no Monsters of Rock, e aí eu acho que não faria muito sentido trazer o Kiss de novo para tocar no Brasil no mesmo ano. E aí em 2017, não sei por que não teve interesse, agora o Kiss está fazendo a End of the Road Tour, e já foi confirmado, o Kiss vai vir em 2020, e não sei se a produção do Rock in Rio teve interesse em trazer também, mas o Kiss virá ao Brasil em 2020, a princípio o show de São Paulo apenas está confirmado, mas é possível que eles anunciem outras datas aqui no Brasil também, como sempre fizeram, né? Que satisfação, aspira. O Rogério colocou um comentário aí, ele falou até que as pessoas poderiam criticar ele, mas que era a opinião dele. Rogério, eu acho que você está certo aí, em certos aspectos que você colocou, que é em relação ao valor dos ingressos, hoje em dia os ingressos são absurdamente caros, e só são vendidos na internet, antigamente era vendido em quiosques aí, nos shoppings aqui no Rio de Janeiro, o que acontece é o seguinte, e aí eu vou dar a minha opinião em relação a isso aí, pode ser que outras pessoas tenham opinião diferente, se você tem opinião diferente, vai lá, cara, fica à vontade, coloque aí, obviamente sem ofender, mas sua opinião é bem-vinda, cara. Minha opinião é a seguinte, o Rock in Rio hoje, ele não é mais um festival, cara, para você levar povão, eles não têm interesse em colocar preços populares, mas a intenção não é essa, porque se a gente se colocar aí como uma mente do empresário, né, se você for ver, ter a visão empresarial da coisa, hoje o Rock in Rio, como festival, ele é muito mais que um festival de música, cara, você entra no Rock in Rio hoje, tem uma série de atrações, né, digamos assim, e tem a... colocar uma porrada de palcos extras lá, então tem uma série de coisas, e isso aí acaba encarecendo o evento, cara, tem negócio de videogame, tem negócio eletrônico, e, cara, aquilo lá é um mundo para você, eu fui em todas as edições, de 2001 para cá, fui em todas as edições, algumas eu fui mais de um dia, e essa vai ser a primeira, que eu não vou por opção, não quis ir, tem dia que eu gostaria de ir, claro que tem, tem dia do ano meio que eu gostaria de ir, até de estar lá, mas eu não vou pelo seguinte, porque eu quero curtir os shows, e para você curtir os shows de lá, é muito difícil, cara, é muito difícil você conseguir curtir todos os shows que você quer, tem vários shows que eu quero assistir, tem um show do Antrax, do Slayer, então eu prefiro assistir de casa para poder assistir o show, entendeu, eu quero assistir o Antrax, o Slayer, o Halloween, que seria o Megadeth, o Scorpions, o Iron Maiden, e para você ficar lá andando lá, lá dentro, cara, um negócio muito cheio, muita gente, é difícil, cara, então hoje o Rock in Rio é um festival, é mais para você ir com, para você ir só para você ver o show, é mais complicado, cara, ainda mais um show no Sunset, um no Palco Muro, para você ficar correndo de um lado para o outro, é muito complicado, cara, é legal, para quem está lá, com uma turma de amigos, você está lá para compraternizar, para você aproveitar o evento, assim como acontece em outros festivais, agora, para você ir pelo show especificamente, eu acho muito complicado, cara, bom, essa é a minha visão, né, cara, eu já fui, em algumas edições, com amigos, você vai, você vê um show ou outro, às vezes você vê de longe, o Palco Sunset você consegue ver mais de perto, no, em 2013, teve o, o Rob Zombie, que eu queria muito assistir o Rob Zombie, conseguir chegar perto, da grade, no Palco Sunset, conseguir assistir o show legal, mas já na hora de assistir o show do Metallica, no Palco Mundo, eu já fiquei longe para cacete, no show do Bolsa também, eu fiquei longe, então, é complicado, na última edição, eu não fui no dia do, do Aerosmith, e do Death Leopard, acabei assistindo de casa, queria ter muito visto, o Alice Cooper, o, o Death Leopard, e o Aerosmith nesse dia, acabei optando por assistir de casa, para poder ver mais tranquilo, e aí eu fui com a minha esposa, no dia do Bon Jovi, que teve Tears for Fears, teve uma banda que eu acho muito legal também, que é a Alter Bridge, só que, cara, muito complicado, porque a gente acabou ficando andando, e aí acabei perdendo uma parte do show do Alter Bridge, porque quando eu cheguei perto do, do Palco Mundo, já estava rolando já, a gente estava vendo outras coisas, porque, é um lugar muito grande, então, eu acho que nesse sentido, cara, não tem como você colocar um ingresso muito barato, justamente por essa, centena de coisas que eles colocam, essas centenas de atrações, que os caras colocam lá, entendeu? Mas eu concordo com você, o festival encareceu muito, antigamente, era muito mais fácil, você conseguir, adquirir um ingresso, hoje, não é qualquer pessoa, que tenha lá, uns 550 reais, para você poder comprar um ingresso, para o Rock in Rio assim, então, eu concordo com você, nisso aí, cara, agora, vendo pela, pela visão empresarial, dá para entender, por que que custa esse valor, hoje em dia. É complicado, bom, para a galera que pediu o vídeo, do Rock in Rio 2, eu já fiz o vídeo do Guns N' Roses, nos bastidores do Rock in Rio 2, fiz um vídeo da noite, do Metal, tem um vídeo, já do Fake No More, já está pronto, vou soltar aí, provavelmente, amanhã ou depois, está prontinho, o vídeo do Fake No More, no Rock in Rio 2, lá de 1991 também, e cara, fora isso, eu não pretendo fazer outros vídeos, do Rock in Rio 2 não, até porque, é, não tem outras, outras coisas, que me interessem muito, ao ponto de fazer um vídeo, né cara, tem shows legais, mas eu acho que os mais importantes, na minha opinião, que era o Guns N' Roses, o Fake No More, e o Dia do Metal, então os vídeos já estão prontos, os dois já estão no ar, tendo um vídeo do Fake No More aí, então, não farei outros vídeos aí, não pretendo fazer outros vídeos, do Rock in Rio, de 1991. Pode isso, Arnaldo! Eu já tinha colocado um comentário fixo também, mas eu resolvi fazer no vídeo também, em relação, a entrevista da Glória Maria, com o Fred Mercury, quando eu falei, que eu achei o Fred Mercury, que ele foi arrogante, depois eu, refleti do bem, foi o seguinte, na verdade, a Glória Maria, era inexperiente ali, ela era a repórter do Fantástico, mas ela era a queridinha da vez, ela era a bola da vez ali, então eles colocaram a Glória Maria, estava despreparada, não tinha o domínio da língua, eu acho que eles poderiam ter colocado uma pessoa que tivesse um entendimento, um domínio maior da língua inglesa ali, para fazer a entrevista, e, ao meu ver, ele teve um erro ali, que foi crucial ali, para ter sido aquele desastre de entrevista, as perguntas que ela fez, achei que foram pertinentes, agora, para mim, o maior erro ali, foi, quando ela faz as perguntas em português, talvez muita gente não tenha se atentado para isso, ela faz as perguntas em português, isso aí é uma prática normal, nesses casos aí, quando você está entrevistando algum artista estrangeiro, normalmente para entrar na edição final, agora, o pessoal tem colocado mais legendas, ou então eles fazem aquela dublagem ali por cima, às vezes eles até tiram o áudio original, mas, eu lembro que antigamente eles faziam muito isso, eles colocavam o jornalista, o entrevistador, perguntando em português, depois o artista dá uma resposta em inglês, normal, com a legenda, ou então eles botavam a dublagem por cima, enfim, mas ali eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, provavelmente o Fred Mercury não foi avisado que seria feito daquela forma, e aí ficou aquela, aquela coisa ridícula ali que a gente viu, né, então quando eu falei que eu achei que o Fred Mercury foi um pouco arrogante, na verdade foi no sentido de que dá para perceber que ele ficou meio impaciente quando ela fazia as perguntas em português, eu achei que ele interrompeu ela no meio de algumas perguntas, talvez de repente por ela não estar fazendo, não estar pronunciando o inglês corretamente, mas pode ser que tenha sido aí uma vacilação da produção. O que foi que aconteceu? Não sei. O Marco Júnior comentou em relação aos detalheiros que ficam insultando outros estilos. Cara, concordo com você, eu sei que isso aí é polêmica, muita gente não vai gostar, mas como eu já falei, cara, o canal é meu, então eu vou falar, se vierem, você pode até discordar, mas se vier aqui eu me ofender, quero nem saber, eu vou apagar e vou bloquear. A questão é a seguinte, cara, infelizmente eu acho sim isso, e aliás, você pode reparar que o metaleiro, o headbanger, o fã de rock, de uma maneira geral, e aí, óbvio, eu não vou generalizar, até porque eu tenho um monte de amigos que pensam mais ou menos como eu penso também em relação a isso, e não tem esse comportamento, mas o fã de rock, e eu reparo muito por conta dos comentários que eu vejo aqui no canal, o que que acontece? O fã de rock, às vezes o cara não gosta de determinada banda, e o cara fica de tretinho, o cara fica falando mal daquela banda, ou então, vou pegar de exemplo aqui, o Guns N' Roses, o cara quando é fã de Guns N' Roses, você vai fazer uma comparação do Metallica, ou de outra banda qualquer, sei lá, qualquer outra banda, o cara fica, não, porque o Guns N' Roses é melhor, porque o Axl Rose canta mais, porque o Metallica é uma merda, isso, aquilo, cara, isso só acontece dentro do rock'n'roll, cara, e com os fãs de rock, infelizmente, né, cara, eu acho isso uma babaquice, entendeu? Quando eu não curto alguma banda, cara, eu não fico lá falando mal da banda, eu só não curto, cara, eu não curto, beleza, cara, eu não fico fazendo comparativo, não tem como você dizer que o Guns N' Roses é melhor, que o Metallica é melhor, isso aí é questão de gosto, cara, é questão de opinião, se você curte mais o Metallica, beleza, cara, fiz lá o vídeo do Metallica, do Dave Guns N' Roses contra o Metallica, lá, contando a história do que o Dave Guns N' Roses é do Metallica, porra, aí vem uns babacas, cara, falar, não, porque o Metallica é melhor, porque o Megadeth é isso, cara, é questão de opinião, cara, porra, é questão de opinião, eu gosto mais do Megadeth, cara, eu gosto mais do Megadeth, mas tem gente que gosta mais do Metallica, eu tenho um amigo, cara, que é a banda número um dele, o cara tem um braço todo tatuado do Metallica, e beleza, cara, é o gosto do cara, cara, entendeu, não tenho nenhum problema quanto a isso, cara, meu amigo, meu brother, porra, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, cara, então tem gente, infelizmente, cara, dentro dos fãs de rock, tem, existe realmente essa babaquice, entendeu, de um pra mim, são pessoas babacas que fazem isso, que ficam detonando as bandas que não gostam, porque o cara acha que a banda que ele gosta mais é melhor, e aí o cara fica, porra, cara, isso aí é ridículo, cara, eu tive uma namorada que ela era fã de Whitesnake, e ela falou pra mim que o Whitesnake era melhor, o Whitesnake é maior que o Kiss, é melhor que o Kiss, eu falei, não, cara, você pode gostar mais do Whitesnake, mas uma coisa, a gente tem que reconhecer, algumas bandas, cara, você tem que ver se a banda vendeu mais, se os shows que os caras fazem, porra, o Kiss, cara, sempre fez shows, até nas piores fases, o Kiss fez shows em grandes arenas, cara, e o Kiss hoje faz shows em estádios, entendeu, o Whitesnake sozinho não lota um estádio, então a gente tem que levar isso aí em consideração, o Kiss, ele é maior, ela falar que ela gosta mais do Whitesnake, ok, cara, isso é válido, agora ela falar que o Kiss, aí a mesma coisa, se você falar pra mim que o Metallica é maior que o Megadeth, eu concordo com você, cara, eu gosto mais do Megadeth, mas o Metallica é muito maior que o Megadeth, isso aí é fato, cara, os caras só tocam em estádios, entendeu, aí a mesma coisa lá no vídeo do Bon Jovi, aí vem um monte de babaca, eu não gosto de Bon Jovi, Bon Jovi é uma merda, que não sei o que e tal, cara, mas é fato, o Bon Jovi é uma banda grande, os caras só tocam em estádios, cara, aí o cara vem falar que a banda, ah, é uma merda, que é uma bandinha, não sei o que, você pode não gostar, cara, ok, agora você não vai reconhecer o sucesso da banda, cara, então, então, Marcos, concordo com você em relação a isso aí, infelizmente, o fã de rock, e aí eu não vou generalizar mais uma vez, eu repito, eu não vou generalizar, tem muita gente que tem esse discernimento aí, não fica com essas picuinhas, coisa que você não vê aí, alguns fãs de sertaneja aí, os caras não ficam aí, a minha dupla é melhor que a outra, os caras não ficam com essa babaquice, outros gêneros também, as pessoas não ficam com essa babaquice, essas comparações, porque o cara não gosta, ele acha que são bandas, a gente não fica com essas babaquice, isso aí, infelizmente, isso a gente só vê dentro dos fãs de rock, a minha opinião é essa aí, é verdade, bom galera, vou encerrar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, e já dei a minha opinião aí, acerca do Rock in Rio, gostaria que você desse a sua opinião também, fala aí o que você acha do festival, você já foi, quais edições que você já foi, beleza? Galera, um abraço a todos aí, mais uma vez, meu muito obrigado aí, a todos que apoiam o canal, a todos que divulgam os links do Rodas Online, que reconhecem o trabalho que dá para fazer, essa é a edição, e aos haters, meus amigos, vou continuar bloqueando, e agora vou excluir comentário, não vou mais ter perdão com ninguém não, o cara que vem aqui só para ironizar, só para encher o saco, para ser babaca, porra, vai lá para o Regis e já deu, beleza? Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí E aí